Estamos no período mais seco do ano, que por si só já é difícil. E para complicar ainda mais a situação, o número de queimadas aumenta consideravelmente. Colocar fogo em lote, lixo ou mata é crime? Eu quero trazer duas informações muito importantes para a população de Bontes Páscoa. Nos últimos meses, a Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou a limpeza de diversas áreas públicas do município. Além disso, fez a notificação de centenas de proprietários para que eles realizassem a limpeza de seus lotes. E essas ações vão continuar firmes nos próximos meses. Mas infelizmente, algumas pessoas têm colocado fogo nos lotes para fazer essa limpeza. Faça um apelo aqui à população de Bontes Páscoa. Não coloque fogo na vegetação. Se você identificar que existe um lote ou uma área pública necessitando de limpeza, faça a denúncia pelos canais de ouvidoria da Prefeitura, que nós faremos a limpeza ou faremos a notificação desses proprietários. Colocar fogo, além de crime, pode causar um grande desequilíbrio ambiental no nosso município. Muitos são os prejuízos em decorrência das queimadas. Confira! Nesse período de estiagem, que vai dos meses de abril a setembro, os nossos maiores números de chamada são referentes a incêndio em vegetação. Com a baixa umidade, com a vegetação seca, o aumento da intensidade e da força dos ventos, esses incêndios tendem a se propagar muito facilmente, causando risco para toda a população. Causando risco para as residências aos arredores, aos carros que eventualmente estejam estacionados próximos dessas áreas, às rodovias por causa do aumento da fumaça. Sem contar que esse período também, os incêndios em vegetação, é o maior causador de mortes de animais silvestres, que quando sobrevivem, tendem a se deslocar para as áreas urbanas, causando aí um novo transtorno para a população. Um outro risco é que essas chamas atinjam as redes elétricas dessas localidades, causando apagões e causando transtornos para residências, para hospitais e para a população de um modo geral. Mas é claro que se você perceber algum incêndio que causa risco à residência, se há veículos, pode ligar 193, que nossa equipe estará pronta para atender você e toda a sociedade. E se tudo isso não te fizer pensar duas vezes antes de provocar queimadas, pense pelo menos na sua saúde e na saúde de toda a sua família. Chegamos no tempo frio. Qual que é a característica mais complicada? A baixa humildade do ar. E juntando a baixa humildade do ar, as infeições respiratórias e uma complicação totalmente desnecessária. A sobrecarga que há no sistema respiratório por causa da fumaça. Fumaça de que? De queimada. Quando você provoca uma queimada, você não prejudica somente a você, mas uma região muito grande da cidade, com aquela poeira, com aquela fumaça, e isso vai irritar o sistema respiratório. E quem já tem uma pré-disposição aumentando tosse, falta de ar, cansaço, chiqueira. E muitas vezes precisam essas pessoas irem ao pronto-socorro ou ao posto de saúde. O melhor combate é a prevenção. Faça a sua parte. Diga não às queimadas. Obrigada.